Esse é o irmão do Japa, chora, 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 chora Milton Sá Eu choro bastante Não quer se o cara tá chorando, Milton, não tô aguentando mais Vai passar, tá passando fome, que os filhos tão chorando, tem que comer Gente, é o seguinte, se não vender do preço que ele colocou, abaixo do que ele pagou Simplesmente acabou, o XZAC nunca mais, você pode esquecer, dê adeus Né, adeus, Milton, foi muito bom te conhecer, esse cara muito legal Ó, um e-mail, um e-mail 1,50, que que é isso? Camiseta 3,50, 3,50, 3,50, 3,50, 3,50, olha que linda 3,50, 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 não é preço nem de sanduíche Isso, tá? Então, ó, macaquinha 5,99 Macaquinha, né, macaquinha? Isso, 5,99 Mini vestido, quanto? 5,99 em viscose, é linda 6,99 6,99 em seda coreana Camisa Feminina Feminina 6,99 Saia, olha a cada saia legal que tem 6,99 6,99 Uma saia de viscose com botão e caramba, gente, não paga o botão, quase Com essa caixa real, 6,99 6,99 Aqui, olha 6,99 De buclê, já adianta o inverno aí, que no inverno vai ficar bem mais caro Quanto? 7,99 Olha o preço, gente, que que é isso? 7,99 7,99 Pantalona, olha 7,99 Linda, 7,99 7,99 7,99 7,99, que 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 é isso? Olha isso aqui, é coisa mais linda 9,99 9,99 A vista é 9,99 9,99 E aqui? 9,99 essas duas Olha, isso é crepe Isso Isso é brincadeira Gente, é o seguinte E essa calça, 9,99 Parece piada Domingos de Moraes, 2828 O telefone tá aí, é perto do metrô Santa Cruz Vai ficar aberto direto Domingo 29,18 É o seguinte Ele tá chorando mesmo Isso Não é à toa Ele colocou tudo A compra pra cima de 50 Ah, fazem duas vezes Faz duas vezes Tá Metade pro dia E metade pro dia 20 de março Gente, é o seguinte Este preço